Oi pessoal, hoje eu estou aqui para gravar o vídeo e num encontro de Youtubers A Lerê vai estar lá Ué, não é essa roupa Cadê minha varinha? Isso! Alá, casam! Eu não quero ir de Anne, quero ir de Elza, Alá, casando Agora sim, eu estou pronta para ir no encontro Livre estou, livre estou Não vão me ver chorar Aqui estou eu e vou ficar Tempestade vem Meu poder envolve o ar O frio não vai mesmo me incomodar Tchau! 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 Tchau!